É assim, gente, a prosperidade não é simplesmente eu sou próspero, eu gosto de dinheiro. Não, gente, é uma atitude, ela tem que ser uma postura de vida. E não é só com o dinheiro, com o trabalho, que são as fontes onde pode vir a sua prosperidade. É a nossa condição energética. É o que você é com tudo. A generosidade não é uma coisa tola. Ser bonzinho. Eu não sou bonzinho, não tenho cara de bonzinho. E nem sou bonzinho. Mas não significa que eu não sou generoso. E que eu não entendo a importância da generosidade para mim, para os outros, quando alguém é comigo, quando eu sou com alguém. E depois, no meu silêncio, ninguém precisa me aplaudir por isso, eu não faço por orgulho, eu não sou um banco generoso. Eu faço porque a generosidade, ela me é boa, ela me faz me sentir bem, rico, amplo, aberto. E essa postura, que é uma postura que a gente faz com qualquer coisa no dia a dia, ela me põe em contato com o fluxo da abundância divina. E ela responde às minhas necessidades, que na hora, no caso dela, seria o pagamento de uma dívida, ou uma coisa assim, ou uma nova cliente que entra lá dentro, queira fazer uma volta ao mundo, ela tem que fazer as passagens, enfim. Tem muitas formas de ela responder, mas sempre responde à energia que nós temos. E não pensa que essas brigas suas, e esses ressentimentos seus, que não passam de orgulho ferido, como você viu no caso dela, o seu é igualzinho. Não. Não acho que o seu é diferente, não. O seu é igualzinho. Se você dissolve, a mesma coisa, não só você estoura melhor para você, como para o mundo, como o mundo age melhor com você. Gente, não queira brigar com a vida, o orgulhoso quer. E ele se arrebenta inteiro. Porque a vida sempre ganha. Está entendendo isso?